Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Quest VI, uma versão exclusiva de Nintendo DS, pelo menos a que veio oficialmente para o Ocidente. Ok, pessoal, temos, olha, temos quatro personagens aqui, eu não sei se os quatro personagens entram em batalha, deixa eu fazer um negócio aqui. Vou fazer apenas um teste, não, aqui não tem nada, é outro poço que tem, é outro no outro mundo, então deixa, eu não vou fazer teste nenhum não. Vamos direto lá para o... Ah, pessoal, deixa eu... Ah, vamos fazer aqui, né, pegar aqui o teleporte e vamos para Mount Weaver. É, tem uma ceninha lá, enfim, vamos ver o que que dá. Só que eu, ih, eu acho que o mouse estava na frente, mas enfim. É, vamos para a nossa casinha, eu acho que é a... Não, aqui é a casinha do líder, não é? Não lembro. Deixa eu ver, aqui é a casinha do líder, deixa eu ver. Como eu me sinto estúpido, por que não percebi antes? É tão encantador e doce, ah... Além disso, o Sono é muito mais formado que Rubem. Sono, você quer casar comigo? Sim. Ah, obrigado, como estou feliz, Sono, não faltarás com a sua promessa, né? Ok. Mas se não é o Sono, o rei Sonos nos enviou uma nota oficial, garoto. Suponho que não posso lhe chamar de garoto, pertences ao reino de Sônia. Você é orgulho da aldeia, Sono, e devo dizer que sempre soube o que seria. Sua majestade lhe atribuiu uma difícil missão, Sono. Você tem um duro caminho adiante. Não se preocupe conosco, viu? Me comprometo em manter o fogo aceso. Beleza. O líder da aldeia aí está respeitando nós. Ah, deixa eu falar com aquele carinha aqui, vamos ver o que que deu. Um garoto de Monte Weaver, ao lado da realeza? Nós temos alguém famoso. Ok. Só não vou conversar com todos os NPCs, não. Que... Ah, aqui, ó. Essa é a cena com a irmã dele. Ah, bem-vindo, Sono. Eu vi mil histórias emocionantes sobre você. E aqui temos seus amigos, né? Me chamo Tânia. Obrigado por cuidar do meu irmão. Uau, Sono. Você não me disse que tinha uma irmã assim? Uma irmã muito encantadora. Seguro que estás cansado. Quer descansar? Sim. Muito bem, dormou bem. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sabe, Sono, na outra noite tive um sonho raríssimo. Sonhei que vivíamos juntos por algum motivo. Não éramos irmãos. Na verdade, você era o príncipe do reino. Mas que loucura, né? Por que eu sonharia com algo assim? Deixa eu ver se ela tem mais fala. Não, não tem. É só isso mesmo. É de fala, assim, interessante. Ok. Teve uma ceninha ali. Dá-lhe coisa, coisa e dá-lhe. Então, enfim. Era isso que eu queria mostrar. Vamos dar um teleporte para... Sônia. E agora sim vamos dar sequência ao jogo. Isso era tudo opcional, né? Temos que ir para... Tudo para a direita aqui, né? Ou leste. E vamos descer agora. Chegando aqui... Essa parte eu vi no detonado, né? Para não ficar perdido andando aqui igual um... Descansar aqui. Vamos descansar. Aqui parece uma área fronteiriça, né? O sol está caído aqui. Deixa eu ver aqui o que os soldados falam. Um cadáver. Ok. Deixa eu ver aqui. Só um cadáver. Tem esse aqui. Que feridos horríveis. Que animal monstruoso poderia ter feito isso. Ah, me perdoa. Eu sou um sacerdote nômade. Como você pode ver. Se eu pudesse eu tinha alguma coisa. Ok. Vamos aproveitar que está aqui. Vamos salvar. Porque... Enfim. Não vai ter save lá para frente. Então vou salvar aqui. Nós temos uma dungeon aqui para frente. Ok. Vou continuar assim. Beleza. Jogo salvo. Aconselho a salvar aí também, né? Não quer salvar, não precisa salvar, não. Só se quiser mesmo. Ok, guys. Vamos descer aqui, evitar o veneno. E entrar na caverna. Vamos ver o que eles falam aqui. Mordal está em um fudo desta cueva. Lo noto. Es la hora de mostrar de que estamos etios. Sono en marcha. Ixi. Ficou espanhol essa fala. O efeito da água aberta desaparece. Ainda bem. Quero lutar. Vou aqui tática. Todo mundo lutar para o dente. É, meu... O time está... Está fortinho. A Ashley pegou o nível, o primeiro nível dela. Ela estava 2, né? Entrou no meu grupo 2, agora está 3. Deixa eu ver se eu consigo ver os itens dela agora. Ah, eu consigo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa melhor para ela. Será que isso aqui ela veste? Não. Esse gol de madeira. Também não. Escudo de bronze eu acho que não, mas vamos tentar. Não, também. O problema é achar alguma coisa para equipar essa mulher. Eu devia ter comprado alguma coisa, né? Esse gol de couro aqui. Não, é pior que o dela. Não tem nada aqui para ela. Vestido de couro. Deixa eu ver. É o que ela está equipada. Aí fica difícil. Não tem nada para você não, filho. Você vai ter que aguentar aí. Ok, inimigo novo. Abrazon. É, alguns inimigos, pelo que eu percebi, os nomes são espanhóis, né? Ah, tá bom. Isso não vai interferir. Ok, deixa eu ver. Temos dois caminhos. Esse é... Opa, inimigos novos. Dodô mortal. Ou Dodó. Sei lá. Eu nem me ligo muito nos nomes, que se estiver jogando a versão inglesa mesmo, vai estar... Os inimigos vão ser... Os nomes estão diferentes, né? Agora, beleza. Traduzir nome de inimigo. Aqui não interage, não. Não. É, mas... Traduzir nome do personagem, por exemplo, aquele capitão lá, no inglês é Blade. Para quê? Traduzir para Acero. Ok. Ganhando nível de novo com a Ashley, né? Ela tá nível baixo, então ela vai subir de nível muito rápido. Aqui não tem nada. Ok, pra cá não tem nada. Só sobrou um caminho. Vamos aqui pra baixo. Ok, pessoal. Vamos continuar aqui. Passar de nível. Passar de nível não. Na verdade, saímos da caverna, sei lá. Tem dois caminhos. Vamos aqui. Beleza. Vamos ver o que temos aqui. Ok, pessoal. Vamos lá. Nossa. Será que? Esse é o caminho certo. Almo de ferro. Almo de ferro. Deixa eu ver quem pegou esse almo de ferro. Não, foi o cover? Foi. Deixa eu ver se eu consigo transferir para a menina, não. Os que pode usar, estão usando. Então, ok, pessoal. Consegui mais um item com mais um item. Tô falando abobrinha já. Consegui mais um... Vou usar a água benta aqui. Vou ter que voltar lá. Consegui mais um nível com a Ashley. Certo, pessoal. Vamos... Aqui não vai dar em nada. Vamos entrar em todas... Todas as entradinhas que tiver. Eu vou entrar. Explorar tudo, né? Ok. Vamos continuar aqui. Beleza, pessoal. Vamos ver o que temos aqui. Tomara que aqui não seja o caminho certo, né? Opa, inimigo novo. Eita. Foi nem cóssega nele. É, o bicho tem uma defesa grande. Caramba. É... Fiquei com medinho. Fiquei com medinho de... Alguém falecer. Mas deu bom. Vou usar umas plantinhas medicinais aqui. Vou pegar outro bicho desse aí. Saio da caverna. Dou um evaque e... E... Compro mais plantinhas medicinais. Vou colocar mais no caver aqui. Ok. Tem uma escada aqui para baixo. Não sei qual que é o caminho certo. Vamos ver, né? Depois eu faço outro caminho lá. Ok, pessoal. Peguei outro... É... Daquele gárgula, né? Que ele chama aqui árgula. Na tradução ficou árgula, né? Acho que é um gárgula mesmo. E... Apanhei. 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 Que nem gente grande. E acabou minhas plantinhas medicinais. Se eu pegar o daquele lá, eu vou ter que dar um evaque. Só quero ver o que tem aqui. Não tem nada. Então vou lá dar uma olhada do outro lado. Aí eu faço o caminho certo, que é para aquela escada. Eu acho que esse aqui é inimigo novo, hein? Cavalinho do diabo. Eu acho que eu já mostrei. Enfim. Vou mostrar de novo para desencargo de consciência. Mas acho que eu já mostrei, sim. Foi junto com o gárgula. É que eu fiquei tão focado no gárgula, que eu nem dei bola para... Para esse cavalinho do diabo aí. Bicho chato também, tá? Para morrer. Pelo menos não bate forte igual o gárgula, né? O gárgula bate doído. Ok. Vamos para esse lado aqui. Então era aquele lado, era o certo mesmo. Semente de magia. Eu vou usar tudo no sono. Tá com quem? Usar no sono. Agora eu vou... Magia. Deixa eu ver quem tem evac. Não, você não tem nada, né? Telefuga. Será que evac é telefuga? Saída rápida de calabouços, cavernas e tos. Meu Deus. Telefuga. Vamos lá. Vamos usar telefuga aqui. MP suficiente. Quanto que é que eu preciso de MP? Para telefuga. 8.0. Beleza. Vou usar aqui um item de... Que dá MP. Deixa eu ver. Eu tenho algum aqui. Restaura o PV, não. Não é isso não que eu quero. Eu não tenho que restaurar MP? Ixi, eu não tenho, guys. Vou ter que sair na canela mesmo. Meu pai. É claro que eu vou poupar vocês de ver todo o caminho de volta, né? Vocês viram o caminho chegando aqui? Eu só vou mostrar... Da onde que eu vou... Da onde que eu vou... Cortar, né? Então, aqui era onde que o caminho se subdividia, né? Então, aqui para baixo dessa pedra é o caminho que eu tenho que seguir. Então, vocês vão me ver. Será que não tem como eu dar um teleporte aqui? Caverna M. Deixa eu ver. Não, não tem não. Então, vocês vão me ver aqui. Na frente dessa... Eu vou cortar, né? Vocês vão ver aqui de novo. Então, eu já volto. Ok, pessoal. Voltando aqui. Vamos lá. Fiz o caminho de volta, tá? E basicamente fiz o caminho de volta e dormi lá no hotel. Enfim. E estou continuando aqui. Agora para finalizar. Certo. Vamos continuar aqui. Esse jogo maravilhindo. Ok, pessoal. Vamos descer aqui. Aqui eu já não sei mais nada. É, peguei o... Aquele... Árgula de novo que... Fez um estrago na minha party, tá? Ok. Vamos continuar aqui. Caminho único, né? É, acho que ele subiu para o nível 7. Pessoal, tá... Tá bonita essa dungeon, hein? Tá bem... Beleza. Opa. Aqui é o quê? Eita, eu não sei nem mais... Se eu estou indo para frente ou para trás. Ok, vamos continuar aqui. Muito bonita, tá? Muito bonita essa dungeon. Deixa eu vir para cá. Um... Deixei um baú. Pessoal, chega aqui. É... Tática... Tática... Ah, essa aqui... Eu vou colocar... Não usa magia. Porque é ela que tem o poder de... É a loirinha, né? Deixa eu ver aqui. É ela que tem o telefuga. Para ela não gastar a minha... O MP. Enfim, agora eu tenho que fazer o caminho de volta. Ok. Como eu estava falando, tem que fazer o caminho de volta. Deixa eu usar a minicura aqui. É... Eu deixei um baú para trás. Enfim. Faz parte, né? Acontece nas melhores famílias. Ok, vamos... Continuar aqui. Voltando, né? Fiz o cocôzinho de... Assim. É... Eu não sabia, né? Que ia ter um baú ali... Para cima. Então, acabei que... Arrisquei e deu mal, né? É isso. Enfim, vamos remediar isso aí. Vamos pegar aquele baú lá. Não vou deixar nada para trás. Certo. Eu nem vou cortar. Eu... Hum... Um frasco de água mágica. Cara... Não sei se isso foi tão útil, não. Fazer toda essa volta aqui para pegar um frasco de água mágica. Fugir de novo. Guys, eu... Eu estou fugindo quando aparece... Aquele gárgula lá. Não, aquele gárgula lá é muito apelão. Ele tem uma marginária... Que danifica o meu time todo. Certo. Vamos agora. Fazendo o caminho correto. Agora sim. Vamos entrar aqui nesse palácio. Antes, vou dar um save state. Que eu não sou maluco. Osono, eu jogo sem save state. Parabéns para você. Eu vou jogar como? Que eu não tenho tempo para ficar... Morrer aqui e voltar tudo, não. Ok... Não tem nada. Um momento. O nosso inimigo é astuto. Embora ele não possa ter aparecido em sua verdadeira forma, no entanto, ele é mordal. Não se deixe encanar por suas armadilhas. Eu gostaria que você ficasse com o espelho de rá. Mantenho sempre a mão. A pineia dá o espelho de rá para o sono. Bem, então vamos indo. Então, acho que é para usar esse espelho. É um local aqui, né? O que aconteceu? E é negócio de... De joguinho, de negócio. É isso. O joguinho... Eu já desisto, já. Eu não sei se... É, não é joguinho. Como é que fala? Esses quebra-cabeças, né? Japonês. Eu sou muito ruim em quebra-cabeça. Ah, eu acho que eu tenho que descobrir onde que eu tenho que cair aqui. Ah, guys. É... Eu vou colar. Eu vou... Deixa eu ver aqui o que é. Eu vou colar porque... Ih, já caí errado, já. Não, tá. Não, eu vou colar. Já volto. Certo, pessoal. Eu dei uma leve colada. Não foi muito, não, mas... Isso aqui é para abrir o... O... A parte de cima ali para visualizar o chão. Para não cairmos na sala ali. Embaixo. Então vamos... Abrindo aqui essas gradezinhas. Ainda bem que nós tivemos a sorte que as tochinhas aqui em cima estão ligadas, né? Para iluminar lá. Alguém deixou eu ligado essas tochinhas aqui. Para iluminar a parte de baixo lá. Aí só abre a gradinha ali. E já vai iluminar o nosso caminho ali embaixo. Mais essa aqui. Que abrir todas, né? Facilitar a nossa vida. Ok. Agora sim. Tem essa aqui. Mas enfim. Agora vamos ver como que faz. Vai chegar até lá. Vamos... Fazendo o caminho aqui para cima. Cuidado aqui. Qualquer... Ó, passinho errado desce. Vai para baixo. Vamos lá. Não vou conseguir. Tem que ser só no totózinho ali. Para não... Cair. Só no totózinho. E eu estou fugindo das batalhas com... Com os gárgulas. Caramba. Esse negócio é o mais difícil do que eu estava pensando, hein? Vamos lá. Mais uma vez. Se eu cair de novo... Eu vou cortar. Quando eu conseguir. Porque isso aqui já está ficando chato, né? Então... Ok pessoal, cheguei aqui no baú Pegando aqui um vestido de dançarina Deixa eu ver Quem está com ele Vamos ver As meninas aqui Eu vou colocar na Ashley Que está mais fraca Vou colocar na Ashley Que está mais fraca Para dar uma equilibrada Espanhol ali é um negócio Enfim, vamos continuar aqui pessoal Beleza Com maior cuidado aqui Acho que eu passei da pior parte Não, ainda tem essa Não vou dar a volta aqui Sou besta Aqui pessoal, acho que eu estava mais ou menos aqui Quando eu morri Tive que voltar tudo Enfim, chegando aqui Você só dá o ptl aqui só para passar aqui E sobe Ativar aqui E agora nós temos que voltar É, agora abriu outro caminho ali Para nós ir lá no boss final Acredito que seja Dá para voltar para aqui? Não, não dá Que legal Temos que fazer a volta Eu acho que fica mais perto Eu caindo aqui É o que o detonado gringo fez E eu vou fazer isso também Ok Agora sim Vamos lá Gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar para quando eu conseguir Ok pessoal Consegui passar daqui Negócio chato Óbvio É óbvio Que eu vou dar um save state Que eu não sou maluco Não sou louco Não sou Pancada da cabeça Não sou nada disso Então é isso É Eu vou também Essência do amor Restaura PV Eu quero Eu quero Restaura MP Isso aqui Vou usar no sono Então um ponto de estilo Sei lá o que que isso dá Água mágica Eu vou usar Vou usar na Ashley Só tem um né Por fim Cara a cara Com o Extra Nemesis Vamos lá Um pouquinho de espanhol Um pouquinho de português Vamos ver o que que vai dar Bem bem Vocês voltaram Para tentar me matar Outra vez Magnífico Normalmente eu gosto Desses joguinhos Mas o destino me chama Eu tenho um mundo Para governar Sabiam Seu destino também Ou está chamando É a sua oferta O seu destino Para me servir Agora submetam-se Ao grande mordal Ou morra Vocês gostaram Pessoal Sempre eu Eu recebo Comentários Positivos Com relação A minha A minha atuação Nas Fortalecimento Negativo Nada de fortalecimento Eu sempre Recebo elogios Nas minhas narrações Muda a tática O grupo Que tática Que ele mudou Vai continuar Com essa tática Então Vamos ver se Eu consigo Debilitar mais ele Não está afetando Tá Então eu não consigo Mais debilitar Tá Agora eu vou Usar uma Uma mini cura Na Ashley Fortalecimento Negativo Fortalecimento Negativo Debilitação Nossa Fica difícil Minicura O sono Estou um pouco Estou um pouco nervoso Que está acabando O meu O MP Só um pouquinho De nervosismo Só Ataca Mas eu acho Que vai dar certo Estou confiante Mini Mudou a tática Vamos voltar aqui Tática Voltar pro dente Minicura Eu vou dar a última Minicura pro cover Agora acabou Minicura Agora vai no tudo ou nada Não tem o que fazer mais Não tem mais MP Vamos lá Vamos lá Vamos ver O que vai dar Eu acho que a Ashley Tática Ashley Você vai Preordens Preordens Tá Eu vou atacar E a Ashley vai curar Ela tem cura aqui Minicende Engano Soneca Debilitação Não Não tem Então Esquece Deixa eu dar Tática aqui Deixar todo mundo Lutar pro dente Vamos lá Não tem ninguém Que tem cura Tipo Uh Foi É que assim O Sono E a Millie Que tinha cura Estava com zero de MP Então Deu certo Deu certo Deu certo Isso que é importante Estou feliz Valeu Sufoco Faz parte Sono Eu cheguei aí Não levei nenhum sufoco Dei um papo No inimigo Ele caiu Fazendo grind Aí fica fácil Eu gosto Da dificuldade Este Este não é O mesmo destino Vocês acreditam Que eu estou derrotado Vocês não sabem O significado Da verdadeira derrota Eu vou ensiná-la Eu vou ensiná-la A vocês Quando nós Nos encontrarmos Novamente Até lá Então Ha 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 Agora Sono usa o espelho Sim Sono coloca o espelho De rá Diante de Mordal Ha 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 Vocês me trouxeram Presente O que? Sonos Apneia Apneia Meu amor Pela deusa Como diabos Eu vim parar aqui Eras Mordal Meu amor Encarnavas O temível Adversário Deste mundo O que? Eu Mordal? Isso parece absurdo E ainda assim Sei que é a verdade Mas por que? E como? Minha cabeça Agora Está mesmo Uma confusão Me sinto como Se ainda estivesse sonhando Sim Exatamente Devo estar no mundo Dos sonhos Na verdade Isso explicaria tudo Eu estou certo Apneia E seus companheiros Devo supor Que eles são habitantes Do mundo dos sonhos Agora que estou vendo Esse jovem se parece Com nosso filho Não é? Intrigante Aí está você Eu temia por sua segurança Então eu formei Um pelotão Por conta própria E decidi vir aqui Aqui é realmente O covil de Mordal? Eu não vi nenhum sinal dele Em lugar nenhum Bem Sinal É o meu fiel Capitão Romo Chegando rapidamente Ao meu auxílio Como sempre Ah Esse nome de novo? Quantas vezes Eu tenho que dizer O meu nome é O que? Vossa majestade? Realmente Eu devo pedir desculpas Por todos os problemas Que causei Mas agora Não é hora De ficar conversando Há muito trabalho A fazer Escote a minha Minha rainha De volta ao castelo Imediatamente Sim, sim As suas ordens Majestade Acredito que Tanto a Pneia Como eu Estamos mais que gratos E mais tarde Você deve nos visitar Em nosso castelo Serás Muito bem recompensado Eu vou ficar aqui Para trás? Como assim? Tem que fazer Todo o caminho de volta Sem cura Sem nada Telefuga MMP é suficiente Meu Pai Eterno Usar Eu não tenho MP Eu tenho que andar Até lá Por que que não levou nós? Caramba Eu não acredito nisso Vou fazer todo o caminho De volta Sem cura Sem MP Sim Eu não acredito nisso Essa foi a trollada Da trollada Da trollada Da trollada Da trollada Da trollada Vou fazer todo o caminho De volta Andando Pegando batalha Pessoal Deixa eu ver se a menina Que tem Teleporte Nossa Ela tinha telefuga Podia ter usado Telefuga da menina Da Ashley Achei que só a loirinha Tinha telefuga Ok pessoal Nossa Que sacrifício Uma hora e treze Minutos de gravação Conseguimos resgatar Lá o rei Enfim É Resgatamos o rei O mordal lá Tava possuindo O corpo do rei Mas o mordal Deu pinote O rei Voltou a si E no próximo vídeo Nós vamos continuar Esse jogo Caramba Que sufoco Que eu passei Esse vídeo Foi de longe O vídeo Que eu mais passei Sufoco Com certeza Mas é isso pessoal O vídeo vai ficar Por aqui Vejo vocês No próximo Vídeo Desse jogo Maravilhinho Falou E fui